o coleiro do paulista aí ó dia 6 de fevereiro 7 horas da manhã tá filhotando esse é o coleiro do paulista aí ó tá quente demais não tem frescura com ele não famoso duas pintas luxo total luxo luxo tá batendo alto viu daí é só uma palinha como ele tá filhotando nunca puxei ele pra roda voltou com tudo ele tá fazendo os outros meus ficar tudo calado gostei aqui na gaiola aqui acho que o canto tem na mão viu pegar aqui na mão aqui ó é na minha mão é luxo total hein coleiro do paulista vindo de são paulo diferenciado do cinza do bico amarelo dia 6 de fevereiro aqui ó e na minha mão aí pessoal ó o coleiro top dá uma olhada e não tem frescura não tem celular e a tendência a melhorar o canto ó ó é é só 6 de fevereiro aí ó coleiro do paulista é só mais uma palhinha dá uma palhinha dos pintas é só uma palhinha vai tá filhotando moleque não tem frescura tá filhotando moleque Bora da última aí da ótimo recado e aí oi isso fecha com chave de ouro fui Tchau.